Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui mais um projeto, o projeto do Honda Civic Ele chegou pra gente nesse estado, aros na cor original, porém já tinha sido pintado duas vezes Aro com muito material, que a gente está removendo as rodas Todas as rodas estão desplacando o material, em média três camadas de tinta Então, realmente estavam muito danificadas as rodas, todas elas estavam dessa forma E aqui a gente resolveu, junto com o cliente, remover todo o material, porque é procedimento nosso A gente deixou todas as rodas dessa forma E vamos trabalhar aqui, pra mudar a cor do aro A gente vai trabalhar com cinza cromo metálico, beleza? Então o objetivo da gente é remover esse material e as correções estão aqui Pouquíssimas correções A gente passou a lixadeira pra poder tirar esse ressalto alto que tem, devido às batidas E é o conselho que a gente faz Aqui a gente tem as peças no Prime, tá bom? E a gente colocou tinta PU, certo? Dentro do Prime, pra que pudesse, um preto PU, pra que pudesse escurecer mais um pouquinho Pra facilitar justamente o nosso processo de pintura, né? A questão de encorpar a tinta e gastar menos material, tá bom? E permanecer a mesma dureza e o mesmo processo sem ter problema na pintura Aqui a gente já tem as peças pintadas, né? Lisinha Três camadas de verniz Aqui a gente foi muito generoso no verniz Mas as pecinhas estão lisinhas O cliente optou por fazer somente a face A gente não fez a parte interna do aro Somente a face A gente pintou as tampinhas Mas não botou o emblema, tá bom? O cliente optou por não colocar o emblema Colocar em outro momento Mas dá pra perceber que as pecinhas ficaram lisas, né? Bem lisinha, do jeito que a gente esperava E o que a gente diferencia do nosso processo aqui Nada mais é do que o nosso procedimento de fazer a remoção do material É o que a gente deixa de conselho pra você, né? A pintura em si não é complicada Mas se você remover o material Você vai ter uma possibilidade de efetuar um serviço melhor Tá bom? Então aqui a gente gastou pouco material Por quê? Porque a gente removeu o material antigo E a gente teve uma segurança maior pro nosso cliente Tá bom? Então, cinza cromo E agora a gente vai mostrar o aro Como ficou montado, beleza? Olha como ficou muito agressivo Aro do Honda Civic, né? Muito agressivo Então se você gostou aí do vídeo Não esquece de estar ativando o sininho Pra receber as notificações Tá bom? Do nosso canal Vídeos toda semana Beleza? Se inscreve no nosso canal Dá aquela forcinha Comenta se você quiser saber Algo a mais do nosso processo Comenta aí que a gente vai estar disposto A te fornecer qualquer informação possível Tá bom? Então A gente vai saindo Deixando pra você esse vídeo E tem mais vídeos Como esse, né? Que a gente vai estar destacando aí No decorrer do nosso canal Beleza? Então Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau